Eu não tenho mais o que dizer, também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar um palavrão De novo! Corre! E você estava sentindo falta de loot na sua vida? Ai, eu quero ver Redisku se fudendo Ai, como eu preciso consumir isso Então consuma, receba em Ediron essa barreira de gente parada ali Que coisa boa não é Chegou um menino ali na voadora também Chegou um maluco de rosa, cabelo loiro Chegou o pirata, chegou a minazinha do assassino full Opa, todo mundo foi na bota Alguma coisa está acontecendo lá pra cima Desviou do cachorro, fez a curva, foi pra baixo, fez o que foi Voltou, a minazinha dali também parou de frente com o cachorro do lado do lixo Foi pra lá, olha que atleta, todo mundo subindo, olha a estátua ali Que que é isso aí, maluco? Aquela cabeçona com a de abroba Oi? A molecada colou nele a porrada pra cima do fruta Vai! Olha lá, olha lá Opa! Tem boca, eu já vi no esquema E o resto, não sei Desligaram a tela, não dá nada Tem pote que brilha Não tem problema, pra começar Já estou em entusiasmo aqui, já Já estou que estou piscando, ó Ixi, está mordendo a cadeirinha até Porque já chegou Já chegou Entregando a bó Puta merda Cabeçona da broma Ah, moleque O Jared Backpack é o melhor backpack que tem, maluco Na posição 4 está lá o maluco, se liga, ó Já caiu pra dentro do buraco A treta está firme pro lado dele ali Tem um maluco lá em cima, tem uma fita lá, ó Garotinho do mal Para, está mandando parar Maluco, esse PVP de buraco é foda O outro lá em cima está mandando parar A gente quer ver o Red Skull tombando E o maluco está pouco se fudendo pro outro E está mandando parar Enquanto isso, o SD pra cima dele se liga Porrada pra cima do maluco Tem essa não, Jô Subiu os carinhos, já levou o maluco Ficando esse sobe e desce E o PVP do buraco, ó Puta treta pra cima do maluco E fica no PVP do buraco Então, porrada pra cima do maluco O maluco já está ligeiro ali Um ataque básico pra subir Pegando fogo lá pra cima E cadê o outro maluco? Sobe e desce do PVP do buraco O maluco está na caminhada também Pra segurar ali o que está acontecendo Toma o SD na cara Fica ligado que a porrada vai E olha que continua o PVP do buraco E o maluco desce, faz a porrada E toma chegando gente lá em cima E agora segura aqui, ó Segura que enquanto ele está apanhando lá em cima Está realando Já levou a chumbada do maluco Desceu, foi Correu, olha onde ele vai Capotou, tropou a sacolinha do mercado O shield que tem olho Porra, mas que esse loot aí Não foi muito bom não, velho Mas a diversão valeu, né? Foi divertido Deu pra dar uma animada no bagulho Ai, caramba O escala do caramba O escala do caramba O escala do caramba O escala do caramba E vem comigo agora na posição 3 E veja onde esse menininho se meteu Redesco, Bruninho está com um lindo probleminha Dali, olha, é treta Ai você vai falar O louco, Aderóide Até o pessoal consegue sair daí fácil O louco, Redesco Tem que vão sair aí Esse lugar é treta, João Os Draken aí é perigoso Não dá pra ficar aí correndo muito tempo não Porque se fica atrapado Com alguém te batendo Ó Aí você passa o pano Olhou ali Opa Já vi que tinha Máscara também Não tem problema Tem um bagulho pegando fogo ali A baga que pega fogo Abre a baga Olha, tem carçaia Aquela saia com pena de pavão Que bonito, rapaz Não vai abrir a baga, né? Não vai Só pra fuder o plantão Você não vai abrir a baga Vai terminar essa jogada Você não vai abrir a baga Porque esse é o seu lema Você está atrapado Jogou a baga no chão Pra trás do bicho Não vai abrir mesmo, né? Entendeu? Vai deixar o pessoal curioso É, você é desses então Vai deixar o pessoal curioso Quer ver o Luthor? Pra me matar o Luthor Aqui, ó Tô preocupado em sair da trap Porque o Luthor lá Não vou mostrar não, rapaz Louco Vou matar aqui Vou embora Já que você vai embora Então tá bom Vai embora Deixou a gente no gelo Não tem problema não Que eu vou lembrar disso O dia das coisas Que consigo fazer A Liga Liga E na posição 2 Depois a gente já tá vendo o Drunkos Drunkos é o menininho Que tá olhando pra mesa Ele é o menininho Que quando tá morrendo Ele fica de ajoelho Na frente da mesa Fica rezando Pra o Deus Table Deus Table Me dê por favor Um milagre pra sair daqui Que eu estou ready to school E a molecada Não me perdoa Cara, se ele te perdoa eu Deus Table Save me Chumbar o Drunkos Foi pra onde? Cadê? Mostra o útero do Drunkos Olha, vai Opa, o corpinho ali Uma moeda Um pote Ô, que isso? Drunkos Que isso? Rapaz Rapaz Faz isso não, Drunkos Rapaz Que aconteceu? Oi, Tocali Tem pote Tem anelzinho, né? Aquela empolgação Que a gente tá vendo aqui, ó Fazer lhame Pra trocar por pirocóptero Aquele pirolito que voa, né? Ah, Deus Table Tem que tomar cuidado Aqui que eu faço Nesse cara Chega Abarramos Na posição 1 E finalmente Chegamos na posição 1 O que que a gente já tá vendo aqui? Ô, menininho Rediscou O Darth Darth É macho O Darth É macho Ficou trapado O maluco Você já adiantou ali Carcou o medical Foi ligeiro Daí agora Você já tá ligado, né? Que a porrada Pra cima dele A gente vai analisar A situação que agora, ó E foi Olhou ali O quê? Mas o quê? Isso foi bonito, hein? Olha, rapaz Baga de Joaninha Que apaixonado Que eu fiquei aqui, caralho Tem freche aqui Abre a baga Esse vai abrir a baga Olha, cogumel Ô, rapaz Tem dinheiro Olhou aqui O Darth 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 Caralho Rapaz Que emoção De fazer isso Que dá O que é isso aí? Vai, chega de ver a mesma coisa Cogumelo do sol Já pegou as coisas, né? Já tá bom Olha É assim que tem que ser Viu, RedSchool? Senta o dedo Grava Manda pra gente Esquenta a cabeça Que a gente vê A gente vai ver Vamos aproveitar Essa situação Enquanto a gente pode Ver essas coisas, né? Pra que vai que, né? Futuramente aí Uns negocinhos Pay to win Aconteça A gente vai perder, né? Essa emoção Mas por enquanto A gente se diverte Com essa molecada Que tá perdendo As coisas Que ainda vale valor Vale valor Que por enquanto Já estamos aí Depois o resto A gente vê o que faz Vambora? Isso aí Muito obrigado Pra vocês comparecerem Muito lindo o lute Viu, menino? Obrigado Parabéns Parabéns por tudo Que você faz da minha vida Viu? E por hoje é só Vamos ficando aqui Com mais um RedSchool Pra você E na tela sim Estou deixando um vídeo De League of Legends Mas por que isso, Cateroy? Que que você tá fazendo? Calma Eu comecei Recentemente Meu segundo canal Que é sobre League of Legends Então se você joga Você curte Vá lá Vá prestigiar Vá se inscrever Vamo bora Vamo continuar a caminhada Pra quem curte lá também E se você não curte Não gosta do jogo Não vá Simples assim Não compareça Tá ligado? Se você não gosta Não tem que ir Faz que nem eu Não gosto de certos jogos Não vou olhar Porque eu não gosto É assim que a gente vive É sempre Precisa ensinar você Nos bagulho também Caralho, viu? Porra Falou! Não bate no tanque Que ele vai lutar Cuidado Flechou errado Vamos analisar O que aconteceu Estava lá O menino Alistar E teve uma brilhante ideia Fica tranquilo A DC Vou dar uma flechada aqui E vou dar uma cabeçada Pro Minion Puta merda Puta merda